Só merece a musa, poeta que ousa, querendo ver uma deusa, dentro da brusa, querendo ver sua alma, escrita na fé, desse prazo em doema, beijando o poema. Só merece a musa, poeta que ousa, querendo ver uma deusa, no tempo da brusa, querendo ver sua alma, escrita na fé, desse prazo em doema, beijando o poema. Vai comendo a louça, vai comendo a capa, vai comendo a cássia, e vai ver, e vai ver. No contrabaixo, Marcelo Tardouro. Na bateria, no pote-dram, Maurício Piari. Aplausos Aplausos Paltas, sax, toneleta, sax alto, tenor, baixo, médio, grande, pequeno, todos os saques estão, moleque, escaleta, várias parcerias comigo. Obrigado, sim, gente. Piano, arranjos, direção musical Meu amado Cristóvão Pasto Hoje uma participação realmente especial Vocês estão vendo, não preciso falar muito, não preciso pôr legenda É um grande músico, um grande amigo Uma pessoa que mora em Flávia, no meu coração Vinícius Cantuária Eu queria agradecer ao SESC Que é essa casa linda De atos bem-vados por São Paulo Agradeço mesmo que são pessoas incríveis Que modem a cultura de São Paulo e do Brasil Aqui no SESC Boa Mentira Eu preciso agradecer especialmente ao convite da Mônica Machado A Cláudia da programação A Duda, o Reinaldo, a Bete e a Gaby Palmas, obrigado Os técnicos que estão hoje com a gente O Romário, o Wagner, o Alex e o Ellison Obrigado A nossa equipe no som tem o Rodrigo Caldo Na Iluminação Na Iluminação tem a Isadora John Tini Aqui no PA tem o André Valeu, querido Essas projeções incríveis, lindas Que vocês estão vendo Foram criadas por uma pessoa que a gente tem todo carinho É amor e hoje está aqui com a gente Ela veio do Rio de Janeiro Ela criou a capa do CD na fotografia Ela criou o logotipo Ela deu uma direção de arte pra gente E ela filmou os índios, fez essas imagens Então muito obrigada Todo amor Júlia Rocha Quem nem criou essas imagens Não por coincidência É o amor dela O Ricardo, o BJ Balm Que arrasa aqui nas projeções Muito obrigada Que lindeza Bom, um show Uma peça de teatro Uma exposição Nada disso acontece Sem a produção Então eu tenho realmente Uma imensa gratidão A todos os técnicos A toda a equipe que trabalha Porque sem eles a gente não faz nada No caso aqui Eu preciso agradecer Imensamente a Amanda Cinelli E a Renata Pimenta Que arrasaram na produção Obrigada Sou uma nasce a musa Porta que ousa Quero ver uma deusa Por dentro da cruz Quero ler sua mama Escrita na pele Desfraio O lema Beijando a pele Só não se usa Falta que ousa Quero ver uma deusa Por dentro da cruz Quero ler sua mama Escrita na pele Desfraio O lema Beijando o lema Vai Vai Lampendo a moça Vai Por dentro da casa Vai Vai Lampendo a pausa E vai E vai E vai E vai E vai E vai Lampendo a moça 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 Lampendo a moça